DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Assim que funciona, é uma de cada vez A fila tá crescendo, já tem mais de seis Vou ficar de pau durão e reveza entre vocês Chupa fiel, chupa amante, fica anti-peguete ex Chupa fiel, chupa amante, ai, vamos lá, vamos lá Chupa fiel, chupa amante, fica anti-peguete ex 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 Já que tu quer mulher, eu também quero Só tu vim fazendo assim Jogando em mim, roçando em mim Jogando em mim, roçando em mim Jogando em mim, brato, pode jogar, filha da puta Jogando em mim, roçando em mim Quem tá não, né, quem tá não, né, porra Jocante em mim, roçante em mim, jogante em mim, roçante em mim, jogante em mim Largo, pode jogar, filha da puta Jocante em mim, roçante em mim, jogante em mim, roçante em mim, roçante em mim, jogante em mim Que tá não, né, que tá não, né, porra? DJ Edson Lucas, uma brabo de São Paulo Uma brabo de São Paulo Assim que funciona, é uma de cada vez A fila tá crescendo, já tem mais de seis Vou ficar de pau durão e reveza entre vocês Chupa fiel, chupa amante, ficante, peguete Chupa fiel, chupa amante Ai, vamos lá, vamos lá Chupa fiel, chupa amante, ficante, peguete Chupa fiel, chupa amante, ficante, peguete Chupa biel, chupa bante, é figante peguete Chupa biel, chupa bante, é figante peguete Já que tu quer mulher e eu também quero Só tu vir fazendo assim Jogando em mim, roçando em mim Jogando em mim, roçando em mim Jogando em mim, pra isso pode jogar filha da puta Jogando em mim, roçando em mim Jogando em mim, roçando em mim Jogando em mim, roçando em mim Queda não né, queda não né, porra Tua, jogando em mim DJ Edson Lucas, manda a putição Manda a putição Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga Obrigado